Ei, ei! O que você tá fazendo? Tô te dando prejuízo. Não viu que essa vaga aqui é de deficiente? Não, eu não vi. Conheço bem o teu tipinho. Acho que tem dinheiro e pode fazer tudo. Não, eu não vi mesmo, moça. Me desculpa. Não viu mesmo? Tá ali. Tá bem grande a placa, pra todo mundo ver. Tá, moça. Eu já vou tirar o carro. Mais uma vez, desculpa. Eu não vi mesmo, tá? Hum, sei. João Lucas! Tá fazendo caridade, João Lucas? Ai, ai. Como vai, Catarina? Estou esperando, né, você assinar os papéis do nosso divórcio. Tá, logo, logo assino, vai. Logo, hein? Eu quero me ver livre de você muito rápido. Ai, ai. Você pensa o que tá fazendo? Desculpa, moça. Foi por impulso. Eu queria me esconder daquela mulher. Quem é ela? Ah, ela é minha esposa. Quero dizer, é minha ex-esposa. A gente tá se divorciando já. Ela parece ter ciúme de você, hein? Desde que a gente se largou, não para de pegar no meu pé, sabe? É? Sim, ela me traiu com o meu melhor amigo, cara. Nossa. E ainda dizem que vida de rico é fácil. Eu não queria estar na sua pele, não. Bom, deixa de lado. Qual que é o seu nome? Meu nome é Paula, mas o pessoal aqui da rua me chama de Paulinha. Bom, Paulinha, eu quero fazer uma proposta pra você. Ei, não vem com proposta indecente, não, que eu chamo polícia. Não, não, Paulinha. Eu preciso realmente da sua ajuda. É que eu tô em um evento e eu precisava que você se passasse por minha noiva. Noiva? Tá de brincadeira, né? Ah, me ajuda, por favor. Eu não quero chegar sozinho lá e... Porque eu pago sua diária. Tá bom, mas sem beijo, hein? Tá, tudo bem. Sem beijo. E outra coisa, eu não tenho dinheiro pra comprar essas roupas chiques aí, não? Não, não. Isso é de menos. Não se incomoda. Isso é comigo, tá? Tá bom. Tô pronta. Nossa, você tá linda mesmo, hein? Obrigada. Bem, agora a gente precisa ver como é que a gente vai contar de como a gente se conheceu, né? Ah, a gente pode... Não dá, a gente se conheceu sem se ter bem. Hum, não sei não, hein? O que tu acha de dizer que nos conheces numa viagem nas Maldivas? Nossa, você foi longe, hein? Mas pode ser. Ótimo. E outra, eu sou um cara mais reservado e vou ser mais comunicativa. Eu tomo cerveja e é isso. Eu tomo uns vinhos aí. Ô, gostei. Boa, boa. Você tá linda mesmo, hein? Obrigada. Acho que a gente precisa ir. Ah, sim. Prontos? Tá tudo bem? Eu não sei se eu vou conseguir enfrentar aquela mulher. Depois de tudo que ela me fez, me causa insegurança, sabe? Você vai conseguir. Eu acredito em você. Obrigado. Então, vamos lá? Prestem atenção todos. Assim que o João Lucas chegar, eu quero que vocês vejam o homem fraco, sem caráter que ele é. Olá, pessoal. Chegou o perdedor. Como vai, João Lucas? O que esse cara tá fazendo aqui? Nós estamos juntos. Esqueceu? E essa mulher, quem é? Ah, essa aqui é a minha noiva, Paulinha. Eu até tentei apresentar ela pra você mais cedo, mas você nem deu atenção. Noiva, faça-me rir, João Lucas. Ela pode até ser bonitinha, mas noiva não, né? Quanto custa a hora dessa daí? A gente precisa ficar aqui mesmo, amor. Sim, amor. Eu preciso assinar esse divórcio pra gente poder ficar junto, né? A gente precisa terminar logo com isso. Pra eu nunca mais precisar olhar pra sua cara de derrotado. Ei, o João Lucas, ele é um homem bom, tá? Ele é gentil, ele é educado. Quem perdeu foi você. Ainda bem que você deixou dele. Quem você acha que é pra falar comigo desse jeito e só é ordinária? Olha aqui, quem aprontou foi você. Você que pisou na bola com ele. Ordinária é vou... Eu vou te mostrar quem é ordinária. Meu amor, calma. Não vale a pena. Vamos embora. Amor, agora não é hora de perder a cabeça. Ai, você tem razão. Logo eu assino esse divórcio. Vou ficar com tudo que é meu por direito e a gente vai poder viajar pelo mundo. O que eu mais quero agora é ficar com você. Eu também. Eu já volto, tá, Júnior? Onde você vai? Eu vou falar com ele. Eu devo me preocupar? Claro que não. O João Lucas é só um babaca que eu quero o dinheiro dele. É você que eu amo. É com você que eu quero ficar. Tá bom. Ela consegue me desestruturar. Você ainda gosta dela? Não mais. Eu, na verdade, sinto muita mágoa, sabia? Você precisa se enxergar como eu te enxergo. Tá, mas como você me enxerga? Tudo que eu falei ali é verdade. Você é inteligente, é gentil, é educado. É muito bom. É sério que eu sou tudo isso? Sim. Você precisa ser mais seguro de si. Podemos conversar? Opa. Dá uma licença. Eu quero, Júnior Lucas, eu preciso ser sincera com você. Você nunca foi sincera comigo. Eu quero me desculpar pelo que eu fiz. É sério? Eu tô arrependida. Eu quero muito ficar com você. Ah, mas você me trouxe com o meu melhor amigo. Isso foi um erro. E outra, o Júnior é um bobo, é um pobre coitado. Você é muito melhor que ele. Quer dizer que eu sou um pobre coitado? Que bom mesmo que você ouviu. Você me poupa o trabalho de repetir e de acabar tudo com você. Por que você pode fazer isso comigo, Catarina? Eu investi na gente, eu traí o meu melhor amigo. Por que você disse que me amava? Eu me empolguei, Júnior. Aceita logo que acabou e some da minha vida. Não cai na lábia dessa aí não, João. Ela só me enganou. Agora, quer saber? Eu que não quero mais. Pra mim já chega. Ai, meu amor, não me protege. Eu preciso de você. Você mudou mesmo, hein? Eu mudei por você. Vamos voltar ao salão. Assim você consegue dispensar. Aquela mulherzinha. Aliás, onde você achou aquela coitada? E outra, a gente anuncia pra todo mundo. Que mudamos de decisão e não vai mais haver divórcio nenhum. Vamos. Então, meus amigos. Eu e o João Lucas tomamos uma decisão. Não é mesmo, meu amor? Sim. Eu e a Catarina decidimos ficarmos juntos. Mas... Isso não vai acontecer. O quê? Porque eu não quero estar do lado de uma mulher. Manipuladora, interesseira. Se eu precisar perder metade de tudo que eu tenho pra ficar longe dela, eu abro mão e assino esse divórcio. Então é isso que você queria? Você queria me humilhar na frente de todo mundo. Seu escroto, seu babaca. Tá aqui, ó. Assinado. Tá? Você fez coisa pior comigo, sabia? É tudo culpa dessa asinha. Fica com ela. Vocês dois se merecem. A culpa não foi dela, não. Nosso casamento acabou já faz tempo. Assinei. Já tinha passado? Pronto. Agora saiam. Saiam todos daqui. Vão embora. Vão. Vai. Vão embora. Eu não preciso de ninguém. De ninguém. Eu nunca me senti tão bem, sabe? Você me surpreenda hoje. Bom, deixa eu pegar teu dinheiro. Ah, não precisa. Mas foi isso que a gente combinou, não foi? Ah, mas você já perdeu tanto dinheiro hoje. E eu posso pagar com essa roupa, com o pagamento. Bom, realmente ficou bem bonito em você, hein? Obrigada. É... Eu preciso ir. Tá bem, então. Ô, Paulinha. É... Sabe, eu decidi seguir seus conselhos. É... Acreditar mais em mim, ser mais confiante. Sim. Sim. Então, a partir disso, eu quero te convidar pra jantar comigo. Ah, eu aceito. E eu posso considerar como o primeiro encontro? Pode. Então vamos? Vamos. 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 Vamos.